A CIDADE NO BRASIL 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 Legal, valeu, obrigado DJ Panda Um abraço DJ Panda ainda house Aê Valeu Um abração Um abraço Um abraço Muita gente chega pra você Te ver hoje Você tem um clube Chamado Monoclube E aí o cara chega e fala Assim como o Reinaldo falou Homem, eu fiz Não dá pra lembrar de todo mundo Cara, é Primeiro que São vinte e poucos anos Tocando, né Então, as vezes Que a gente acabou tendo Contato Não muito perto Das pessoas Tipo, constante Fica vago, né Cara Entendeu Que nem o Léo Eu ouvi lembrar dele Porque ele falou agora Porque ele não lembrava É outra pessoa, cara Você acabou Você acabou invadindo A história das pessoas Sem Sem meio que saber, né É Você vai ali Você fez história É, começa Começa ali na casa Vai indo Se torna Apesar que ele Ele já era Ele era em relações públicas Você viu que ele já Ele já era meio que famoso Já lá dentro da casa da Overnight Já, já Meu, era famoso na escola Se imagina se você Se na época que você era RP Existisse YouTube, Facebook E WhatsApp, hein Vixe Ave Maria Estourava Estourava Eu ia ser um YouTuber, velho Talvez a música não seria tão boa também Entendeu? É Tem esse problema aqui Que a gente sempre comenta A gente não vive sem É verdade Mas Não vivo sem Quem viveu sem E sem Sabe que viveu Tempos de glória Momentos de Que eu tinha que ligar Você tinha que ligar pro cara O ocupado era fora do gancho Né Essas coisas assim Bom A gente tava falando aqui Vai cortando o caminho Tá falando do Andy Quando ele começou a tocar Ele tava na cabine E aí o cara falou assim Toca quatro músicas aí E aquelas músicas que marcaram Marcaram a primeira estadia dele Ali na Overnight Mocha Tá preparado aí? Dá pra fazer um setzinho? A gente volta a falar já já Vamos nessa? Bora O que que você separou aí? O que que é isso? Eu queria que você contasse antes Cara, a primeira A primeira você vai ouvir aí Mas o significado de cada música dessa Algumas dessas tracks que eu vou tocar Fazia parte do disco Do Overnight Remixes 2 Que o pessoal na época Tava tocando demais E era uma fase de transição Do Flash House Pra Pra House Pro Tecno da época Que era meio misturado O Hip House É Era meio misturado Isso era um tecno Já era mais ou menos um tecno É um pré-rave assim A Overnight acabou criando esse estilo Sim Isso é um estilo que eles criaram Sim Quando o Badinha esteve aqui Eu falei exatamente isso Porque eu ia contra a mão Eu ia à toque Não, era legal que assim Coisa que você ia no Overnight E você só ia ouvir no Overnight Porque o Badinha Era o cara lá Você só ia ouvir na mão dele Aquela Clap The Wall E a E a Na Contramão A mesma coisa com o Guedes Agora Clap The Wall Você dá o crédito pra mim Parabéns É isso aí Você pegou aquela música? Eu que comprei o disco E ninguém mais tinha Ninguém tinha Só tinha um Essa música tocou Os dois, três anos sozinho Tocou 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 Porque a música é de 93 Talvez Não, 92 92 Foi sonar em 95 Ah, nós tocamos muito Essa música lá Nós tocamos muito Não, estourou antes Estourou antes? Estourou antes 95 já era os Django E tudo mais Estourou antes 92, 93 91 Você sabe que eu 92 92, 93, 94 Essa é a música E quando eu consegui gravar Essa filha da mãe Dessa música Os caras colocaram Uma vinheta E eu gravei na fita Vinha com vinheta Não conseguia tocar na festa Porque vinha a vinheta Lá do Dava pra editar Na época Band Dance Radio Fly Nova FM Nova FM Launch Break Hoje você edita Até no Paint Brush A música Antigamente não dava não Olha Andy Antes de você começar Vou passar as últimas Mensagens aqui A Tatiane Pichote Tá mandando E aí Pichote Pichote sempre presente Nos programas Quem tá te mandando Um abraço também Chamando de monstro É o Digão Que tá lá assistindo a gente Valeu Digão Ó Irinha Pergunta pro Andy O Digão teve aqui Não teve? Teve O Digão Meu camaradaça Pergunta pro Andy Essa é a Tatiane Carvalho Tá perguntando pra você Pergunta para o Andy Quem é o maior produtor De Drama and Bass Para ele E qual deles Foi a inspiração Pra ele começar A tocar o Drama and Bass Que era o copo O copo tá aqui Tem que ligar Eu que sou fanático Por ele Boa noite meninos A Tatiane Carvalho É uma fã sua Declarada Tem coraçãozinho Tem foto Isso A Tatiane sempre acompanha Sempre ajuda a gente Nas festas e tudo mais Bom Primeiramente O primeiro cara que Na época Que eu ouvi as coisas dele Na produção E falei Pelo amor de Deus Quem é esse cara E ela foi na transição Da época do Hardcore Já Pre-Hardcore de ângulo Assim Foi o DJ Hype E aqueles Scratches animais Ali Aquele disco lá O The Trooper É impossível Com aquela faixa Aquilo Meu Deus Que que é isso Legal Mas nós vamos falar Do Jungle daqui a pouco Vamos rodar um pouquinho De música Vamos tocar Eu sei É super gostoso A gente ficar conversando aqui Mas tem a galera Ela que pede a música E depois fala assim Ai Willy Ai Léo Vocês falam demais Não, não Não tocam música Pra mim não falam não Eu falo pra você Agora é o seguinte O Léo fica ali só Agora eu quero ver Com vocês DJ Andy E o Léo